Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Jucinara e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal de vlog de crochê. Pra quem não é inscrito, já quero te convidar pra se inscrever, deixar o like, interagir aqui no meu canal, tá bom? Vim fazer parte deste canal. Aqui sempre posto vídeo-aulas, vlogs e tudo relacionado ao crochê, tá bom? E sejam todos muito bem-vindos, né? Quem é a primeira vez que está assistindo aí meus vídeos. E, pessoal, eu vou voltar pra saga dos porta-pratos, né? Vou voltar a fazer mais algumas produções. Sempre quando eu faço assim, normalmente eu produzo bastante, né? Bolsinhas aí de porta-pratos. Tudo de uma vez, pra já deixar junto, pra tentar vender, né? E, nessa produção, eu vou estar mostrando aí pra vocês, tá bom? Eu confeccionando as flores, a montagem aí, as cores, né? Tudo. Agora eu vou atrás de uma linha branca, porque eu não tô tendo. E o corpinho dos porta-pratos, normalmente eu faço na cor branca, né? Como eu não tenho, eu vou atrás. Aí, eu vou fazer as cores. Eu pretendo fazer cores amarela, rosa, vermelha, né? Vermelho tem uns dois modelos de pronto, mas vou ver se eu faço também. E é isso. Vamos lá para o vídeo. Pessoal, voltei. Achei a linha branca, né? Essa aqui, número seis. E aproveitei e comprei essa aqui também, essa rosinha. Eu já tava querendo comprar a rosinha, né? Pra mim fazer uns modelos. Usar, né? E aproveitei que eu encontrei e já trouxe também. Porque a cor rosa é que muitas das mulheradas aí gostam, né? Então, já vou testar também. Pessoal, e aqui estou eu separando as cores, né? Procurando algumas linhas perdidas que tem por ali no meu armário. Eu tenho uma caixa cheia de restos de linha, né? Então, eu dei uma olhada lá pra ver se combina com alguma dessas... Pra mim fazer combinações, né? De mesclagem de cores. Porque essas linhas ali, pessoal, é igual minha mãe sempre fala, né? Linha parada é como se fosse dinheiro parado, né? Porque eu não tô usando numa coisa que eu poderia estar usando. Que é tipo essas florzinhas, né? Então, eu achei essa florzinha aqui perdida ali. Eu vou desmanchar ela. E fazer no modelinho da Catavento, né? Que é o modelinho menor que eu uso pra... Pros porta-prata. Então, eu vou desmanchar ela e fazer uma dessa daqui. E vou ganhar mais um pouquinho de linha ainda que vai sobrar dessa flor, né? Que essa flor aqui, ó, é um pouco mais grande. Então, ela ocupa mais linha. E vou ver se eu consigo fazer pelo menos três, ó. Achei uma Catavento ali perdida. E essa outra florzinha aqui. Vou desmanchar elas. É o resto, tá, pessoal? O resto de linha que tinha jogado ali. Que alguma coisa que comecei a fazer há muito tempo atrás e não terminei. E eu vou estar desmanchando pra estar dando utilidade, né? Uma coisa aí que vai ficar pronta. Então, eu vou desmanchar. Fazer Catavento. Pelo menos mais umas duas. Vai dar, acredito, né? Porque aqui já tem duas flores prontas. Então, eu faço mais duas. Formando três. E achei esse restinho de mesclada aqui também que tem um pouco do laranja, ó. Então, vai combinar. Eu faço mais três Catavento. Florzinha Catavento com essa linha. E vou fazer a mesclagem do laranja com essa, né? Das florzinhas. Um florzinho mesclado, um laranja. E vai dar um lindo porta-prato também. E fiz aqui também, ó. Essas aqui já estão prontas, né? Três dessa aqui, mescladinha de amarelo. Olha que linda. E o vermelho. Isso aqui eu pretendo fazer assim, né? E essa aqui eu vou arrumar aqui. Aqui, ó. Já fiz duas dalilais. Vou fazer mais três do roxinho. Vim mostrar aqui pra vocês, pessoal, tudo os bastidores aqui, né? Antes de eu montar, né, pessoal? Pra vocês ficarem por dentro aí. De como eu tô fazendo essa produção. Essa aqui, ó. Eu estou pensando. Se eu faço três florzinhas desse. E umas florzinhas desse verde bebê aqui também. Eu acredito que fique bom, né? Tô pensando aqui, decidindo. E acompanha o vídeo até o final, tá, pessoal? Que eu vou mostrar aí no final. Todos eles montadinhos. Os porta-prato pronto. E qual vai ser o resultado, né? Dessa combinação. Eu acredito que vai ficar maravilhoso, né? Mas, vamos lá. Acompanhe até o final desse vídeo. E esse aqui, ó. Tô pensando em fazer três flores desse aqui também. Com o vermelho. Ó. Aí um vermelho. Uma flor vermelha. E uma dessa cor. Eu acredito que vai ficar bom, né? Porque aqui tem uns puxados do vermelho também nessa mesclagem aqui. Então, vou fazer assim. Esse aqui, como eu falei. Vou fazer uma roxinha, uma mesclada. Intercalando, né? Tô pensando também em fazer uma dessa cor aqui. Com essa aqui novamente. Ou, essa aqui também, ó. Pensando em fazer umas florzinhas com esse rosa aqui. Tem um tempo que eu comprei essa linha. Agora, tava encapadinha ali guardada, né? Pra não sujar. Então, tava pensando em utilizar também dessa daqui. Fazer umas florzinhas desse. Com combinação aí com outra cor mesclada, né? Dá um destaque. Tem essa linha verde aqui que eu comprei, ó. Linda. Que eu vou fazer as folhas, né? Tem um restinho dessa daqui também. Vou ver qual das duas que eu vou... Vai dar certo de eu estar utilizando. E é isso. Daqui a pouco volto pra mostrar mais pra vocês. Pessoal, voltando aqui, né? Já finalizei as florzinhas. Já decidi que cor que vai ficar com... Que cor que vai ficar junta, né? E vou estar mostrando aqui pra vocês. Olha só. Essa primeira fileira aqui, ó. É... Da florzinha... Verde bebê. Com essa mescladinha que eu vou fazer... Vou montar. Decidir, né? Não acredito que vai ficar bom, né, pessoal? Vamos torcer que sim. Essas duas cores. Esse daqui. Azul com vermelho. Uma vez eu fiz essa combinação. Ficou muito lindo. O azul com vermelho, né? É uma cor diferente, mas eu acho que combina. Na minha opinião, né? Vai ficar assim, então. Esse vai ser um, esse outro, né? Cada fileira vai ser um porta-prato aí. Vou fazer esse aqui, ó. Com a florzinha lilás. E com... O roxo. Essa cor roxa aqui. Intercalando também, né? Ó. Seis florzinhas. Com essa intercalagem aqui. E... O próximo. Eu já deixei as coisinhas aqui também, né? As argolinhas. Aqui eu vou fazer as alcinhas. O próximo vai ser esse mescladinho aqui de amarelo com vermelho. Mescladinho com vermelho. E o próximo, laranja com mescladinho de laranja, pessoal. E olha que lindeza que ficou. Um sem mesclado, um, o outro mesclado. Olha só. Essa linha aqui, ó. Pessoal, quase que não dá de eu terminar. De fazer os três. Porque... Quase que não dá. Porque foi acabando a linha. Aí, eu fiz assim, ó. Vou contar um segredinho aqui, né? Fiz assim, ó. Essas pétalas aqui, eu fiz com três pontos altos, né? Aí, pra mim, economizar linha, eu fiz algumas com apenas duas, ó. Duas. Aqui, ó. Duas, ó. Pra dar de eu conseguir terminar, pessoal. Porque senão, não ia dar de eu terminar. E eu não tinha mais linha dessa daqui. Eu tinha só um pouquinho, uma bolinha. Que encerrou agora, né? Também não tinha mais. E eu queria muito fazer essa combinação aqui. Então, eu diminuí, mas... Ó, pessoal. Não dá de perceber, né? Ficou, ó. No meio das outras ali, ela vai... Não vai dar de perceber. Mas... Tive que fazer isso, né? Pra conseguir aí, fechar essa... Essa fileira. Essa flor. E, pessoal. Essa ideia aqui da mesclagem é bom até, na combinação entre duas cores, pra quando se tem pouca linha, né? Por exemplo, eu, nessa questão aqui, eu consegui fechar as três com o restinho de linha. E... Como eu ia fazer essa combinação com essa outra cor, ficou tudo certo. Agora, se eu fosse fazer a mesclagem tudo de uma cor só, já não daria, né? Eu teria que comprar mais. Eu não achei mais no mercado pra me achar dessa cor aqui. É difícil, né? Tem cores que a gente compra, que depois, pra achar, não acha mais. Então, fica bom. Porque daí, um pouquinho de linha que você tem, você faz apenas três florzinhas, combina com outra. Outro restinho aí, de linha, um pouquinho também, que dá de fechar as três. Então, a gente vai eliminando as sobrinhas e criando lindas produções, né? Essa daqui também, ó, eu tinha o lilás bem pouquinho, eu fiz só três, já mesclei com... combinei com essa outra cor, né? Mas o bom da mesclagem é essa questão também. E ficou assim, pessoal. Eu vou estar dando andamento aqui nos porta-pratos, montando ele, né? Montando o fundinho, fazendo toda a estrutura dele. E venho voltar aqui com vocês com o resultado, né? Eu vou fazer... Passar o verdinho em volta das florzinhas, fazer as emendas. Quero gravar também pra vocês, mas em outro vídeo, a videoaula apenas da emenda do porta-prato. Eu tenho aqui no meu canal também vídeos de... Videoaula, né? De porta-prato. Eu tenho uns três vídeos aqui na plataforma, né? Mostrando aí o passo a passo. Vou estar deixando aqui na descrição pra vocês assistirem, tá bom? Logo ao final aí do vídeo e na tela final. Fiquem à vontade aí pra assistir, tá, pessoal? Comentar. Se ficou com alguma dúvida na videoaula, comentem pra mim saber, tá bom? E é isso. Hoje mesmo eu vim mostrar apenas o vlog mesmo, né? Mas as videoaula eu tenho gravada e foi pedido pra mim também gravar em específico essa parte, né? Da emenda que no vídeo normalmente eu adianto, vou adiantando um pouco, né? Então, acredito que tenha gerado dúvidas na emenda das flores. Então, eu vou gravar um vídeo somente com essa emenda. Vou deixar aqui no canal disponível pra vocês, tá bom? E é isso. Eu vou finalizar essas produções aqui. Venho finalizar, mostrar aí pra vocês aqui no vídeo, tá? E é isso. Dei uma acessada no canal aí logo depois. Vejam as videoaulas, tá? E eu vou aqui adiantar o vídeo. Sendo por aqui, né? Adiantei bem os porta-prato agora nesses últimos dias, o que eu tava fazendo, né? E falta só um pra mim finalizar, terminar o bico, fazer a alça, né? Terminar de fazer as emendas e já vim mostrar pra vocês, né? Antes disso, antes de eu finalizar aquele ali, que é o último, penúltimo na verdade, pessoal, tem outro ali que eu não vou conseguir encerrar ele, depois eu mostro pra vocês. E antes disso, eu vou colocar roupa pra bater, vou dar uma organizada aqui na casa. Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira. E eu já quero estar organizando pra final de semana ficar menos serviço pra me fazer, pra ver se eu consigo crochetar e gravar mais vídeo também, né, pessoal? Tem videoaulas em mente, né? Em mente pra gravar. Mas pra isso, eu preciso estar adiantando na semana o serviço. Então, eu vou estar adiantando agora e já venho encerrar esse vídeo, tá, pessoal? Dos porta-prato. Já tem dias aí que eu estou gravando... Gravando, não. Enrolando, né, pra terminar. Já era pra mim ter terminado já umas... Semana passada ou na outra. Mas não deu certo, mas agora vai dar certo. Se Deus quiser, né? Ficou uma gracinha, pessoal, os porta-prato. Eu amei. Né? Vocês vão ver aí no final. E é isso, pessoal. Não me abandone. Eu estou bem sumida aqui do canal, pessoal. Eu estou postando mais... Vlogzinhos de venda, né? Mas eu vou tentar melhorar, tá, pessoal? Tentar gravar mais vídeo. Tentar gravar mais videoaulas. Porque é bom que enquanto eu estou fazendo as peças, eu vou estar já gravando a videoaula, já gerando conteúdo pra vocês, né? Então, é isso. Daqui a pouco eu volto aqui com os porta-pratos aí lindos pra vocês verem e ter inspirações de cores, né? Olá, pessoal. Finalizei, né? Os porta-pratos. Vim mostrar agora pra vocês o resultado final. Pessoal, como eu tinha falado na quinta-feira, não consegui finalizar, tá, pessoal? Eu tava planejando finalizar, mas não consegui. Terminei de lavar roupa e já desmaiei, já dormi, né? Ontem também não fiz, tá, pessoal? Sexta-feira. E hoje já é sábado. E eu consegui finalizar ele agora na parte da manhã, né? Faltava só emendar aqui, né? E fazer essa partezinha aqui. Esse pequeno biquinho de finalização. Finalizei e já vim mostrar pra vocês. Foi até bom, né, pessoal? Porque daí eu já conseguia gravar durante o dia, né? Porque eu tava pensando em finalizar ele à noite e a gravidade é ruim, né? Pra poder estar mostrando aí as peças. Então, agora está de manhã, né? Sabadão. E vamos lá, pessoal. Olha só que lindezas. Apaixonada, né, pessoal? Por cada peça dessa daqui. A gente vai criando as cores e no final aí eu me surpreendi porque ficou muito lindo. Vou estar mostrando aqui um de cada vez aí pra vocês, tá, pessoal? Peço que deixe um like. Pra quem gostou do vídeo, tá? Não esqueçam de se inscrever. E comentem aqui qual que vocês acharam mais bonito, tá, pessoal? Nos comentários. Vamos lá. Um cafezinho aqui, né? Começar amanhã. E, pessoal, vou começar aqui com esse... Mostrar esse porta-prato aqui, ó. Eu já tinha ele feito. Eu gravei a videoaula dele, tá, pessoal? Vou deixar deixando o link aqui na descrição. Qualquer dúvida na videoaula. Caso vocês forem assistir, comentem, tá? Pra mim ficar sabendo. Vocês ficaram com alguma dúvida. Eu tentei, né, pessoal? Gravar bem explicadinho, mas às vezes acontece, né? Então, eu tenho a videoaula desse porta-prato aqui no canal. Olha só. Fiz aqui com o mesclado de amarelo e o azul. Royal. Olha só que lindinho. Não estava tendo nenhum modelo azul mais. Pessoal, eu tenho outras gravações de porta-pratos, de vlogs aqui no canal, tá, pessoal? Já vendi tudo eles. Sobrou só um. Depois eu vou mostrar pra vocês daquela produção. Vou estar deixando aqui na tela final, tá, pessoal? Pra quem quiser assistir e ver outros modelos de cores que eu usei na outra combinação dos porta-pratos. E olha só, pessoal. Muito lindo, né? Azul é uma cor bem procurada também, pessoal. Conforme eu fui fazendo, que eu fui vendo, né? Fiz um outro modelo. Vendi. Resolvi fazer isso daqui também pra deixar de ponta entrega. Olha só. Bem grandinho. Fiz a fitinha aqui. A fitinha, ó. Que lindo. Passar pra próxima peça. E essa daqui é a próxima, pessoal. É... Olha só que lindeza. Muito lindo, pessoal. Fiz aqui, ó, com o verde bebê. Que é bem fraquinho. Essa florzinha mescladinha. E o verde bebê. Eu fiz com a mesclagem, né? Igual o azul também. Fiz com três florzinhas verde bebê e três florzinhas mescladas. Olha só. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Ao todo, seis florzinhas, né? Três de cada cor. Pra ficar... Intercalar, né? Dá certinho a combinação. Muito lindo, pessoal. Apaixonada nessa combinação. Ficou uma peça bem delicadinha, né? Por conta do... Da cor ser fraquinha. Eu amei, pessoal. Quero que vocês comentem aqui se vocês gostou, tá? Nessa combinação. Deu uma demoradinha pra eu conseguir escolher, mas no final ficou lindo. Olha só. Aí já fiz aqui o encapamento aqui da finalização com o verde bebê também. Pra não... Não pesar, né? Não ficar muito colorido. Ficar nas cores mesmo, né? Olha só que lindeza. Fiz a fitinha aqui também. Essa fitinha, pessoal, é correntinhas, né? Que eu passo ela, ó. Passo ela em volta do trabalho todo. Ó. E depois aqui eu dou uma amarradinha. Só pra firmar mais, né? Porque por conta de ser uma bolsinha, as abinhas aqui ficam mais abertinhas, né? Aí, a cliente, depois que comprar, coloca o prato aqui dentro. Com a fitinha já dá uma amarradinha aqui, ó. Ela já equilibra. Ela fica fechadinha, ó. Mais fechadinha. Essas abinhas aqui ficam um pouco mais abertinhas, assim, a fitinha. Só pra... Né? Olha só. Então, essas cores que eu utilizei, aqui embaixo, ó. Vou virar aqui. No outro também eu fiz assim, tá, pessoal? Esqueci de mostrar. Encapamento aqui embaixo, ó. Com ponto simples também, ponto baixo, com picôzinho. Ó, lateralzinha. Encapei a salsinha também. Olha só que lindeza. Fica bem... Englobado, né? Percebi também, pessoal, que... As mulheradas gostam mais encapadas. Eu acho que fica mais um detalhe mais... Mais finalizado, né? Então, eu fiz todas encapadas dessa vez. E vamos pra próxima. Olha só, pessoal. Esse laranjinha. Que lindeza. Fiz com a cor laranjada e a mescladinha. Esse aqui é o restinho de laranjado que eu tinha aqui, tá, pessoal? Tem até que comprar mais, que eu tô pensando em fazer um jogo de cozinha maravilhoso aí, com a cor laranja, né? Então, o restinho que eu tinha eu finalizei nessa produção. Esse daqui é o mesmo. Não tenho mais dessa linha, encerrou. Consegui encerrar aqui nessa produção, né? E, olha só. Fiz a florzinha laranja, três florzinhas laranjas e três mescladinhas. Ó. Aí, já encapei aqui, ó. Com esse... Esse aqui é tipo se fosse um laranja, ó. Fraquinho, pessoal. Não sei o cor ao certo, mas ele é... Bem, bem fraquinho. Aí, encapei aqui pra não pesar. Olha só que lindeza, pessoal. Fiz a correntinha aqui, né? Ó, deu uma amarradinha aqui. Olha que chique. Ficou linda. Embaixo, ó. Volta aqui. Que lindeza. Vamos pra próxima. E olha a próxima, pessoal. Fiz aqui essa combinação, ó. Do amarelinho mescladinho e do vermelho. Pra não pesar tanto pro vermelho, né, pessoal? Pra ficar um diferenciamento aí na peça, né? Antes, pessoal, fazia muitas vezes somente vermelho. Tudo vermelho. Aí, agora eu tô tendo essa... Dando essa pegada aí de diferenciamento, né? Dando... Colocando a cor mescladinha, uma cor diferente. Fica muito lindo, ó, pessoal. Fica bem... Olha só. Eu... Eu achei que combinou bem essa cor aqui com o vermelho, né? Não ficou... Não pesou a peça e ficou lindo. Olha só, deu um destaque, né? E é bom fazer sempre assim também, pessoal, ó. Uma mesclada e uma lisa, né? Pra não ficar tanta informação. E... A princípio, pensei se eu encapava com o amarelo, né? Uma cor amarela aqui. Mas resolvi fazer de vermelho mesmo. Porta-prato vermelho, pessoal. Tem muita saída, tá? Não fica nem no ponto inteiro e porta-prato vermelho. Então, resolvi adicionar o vermelho aqui. Aqui, né? Na alça aí, uns detalhezinhos pra puxar mais pra cor vermelha. E dar o destaque somente da florzinha amarela mesmo. Ó. Deu uma amarradinha aqui. Na fita. Embaixo. Detalhezinho na lateral. Fiz em todos. E vamos pra próxima peça. E olha só a próxima peça, pessoal. Linda, né? Lilás. A minha cor favorita. E nessa produção, eu resolvi, né? Fazer essa cor mesclada e o roxo forte, né? Que eu tenho um pouco de linha ali ainda. Resolvi fazer essa combinação, né? Ficaria bonito também se eu fizesse só nessa daqui. Mas resolvi fazer essa mesclagem, né? Três roxo é forte e três mesclada. Olha só, pessoal. Que fofura. Que delicadeza que ficou essa peça. Fiz a fitinha aqui, ó. Roxo também, né? Forte. Já fiz aqui o encapamento aqui com... O lilás. Que é uma linha também que eu tenho ali um pouquinho ainda. E... Essa foi a produção de porta-pratos, né, pessoal? Deixa aqui no comentário o que vocês acharam. Eu vou mostrar agora o outro que eu não vendi da outra produção. É só esse aqui, ó. Fiz ele com as cores da bandeira do Brasil. E não teve saída, pessoal, pra ele. Os outros que eu fiz na... Junto com esse daqui, eu vou deixar o vídeo na descrição pra vocês verem, tá, pessoal? Na tela final. Saiu tudo. Ficou só ele. Eu tava pensando se eu desmanchava ou não. Vou ver. Mas por enquanto eu vou deixar aqui. Mas os outros que eu fiz, de outras cores, que vai estar no vídeo aqui que eu vou deixar na tela final aí. Saiu tudo, tá, pessoal? Sobrou só esse daqui. Por isso aqui até eu vim fazer mais porta-pratos. Porque eu não tava tendo nenhum mais pronto. Um desses aqui, pessoal, já até... Já foi vendido, tá? Desse que eu fiz hoje aqui. Que eu mostrei hoje. Mas vou estar deixando pra mostrar em outro vídeo de vendas, tá? Tô gravando bastante videozinhos de vendas aqui no canal. Pra vocês que não assistiram, corre aqui, tá, pessoal? No meu canal e assista. Todas vendinhas que eu tô fazendo eu tô mostrando. E eu vou estar mostrando esse porta-pratos nesse vídeo de vendas, tá? Não vou estar falando hoje. Vou deixar vocês curiosos. Então é isso, pessoal. Deixa o like. Ativa o sininho das notificações. Comentem aqui, tá? Qual vocês gostou. Estou preparando um vídeo aqui de videoaula pra gravar pra vocês também. De jogo de cozinha. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.